Dia de banho do meu chinchila Lembrando que chinchila não pode molhar na água Então pra tomar banho, ele toma banho com esse pozinho aqui de mármore Olha o desespero dele pra sair da gaiola e tomar banho Me solta logo mamãe Abrindo Ele ama tomar banho Pulinho de felicidade A sujeira meu pai